Eu sei lá, em que dia da semana vamos Sei lá, qual é a estação do ano Sei lá, talvez nem sequer eu queira saber Eu sei lá, porque dizem que estou louca Sei lá, já nem sou quem fui, sou outra Sei lá, pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo, eu faço e eu rezo Mas no fim, o que sobra de mim? E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim, tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo Eu perdoo e eu esqueço Mas no fim, o que sobra de mim? Sim, eu juro